Considerados embaixadores da custódia da Terra Santa, os comissários fazem a ponte entre os lugares santos e os cristãos de todo o mundo. Os 600 anos da instituição dos comissariados da Terra Santa. Há um salmo muito bonito que diz que, aos olhos de Deus, mil anos são como o dia de ontem que passou. Ainda não atingimos os mil anos, mas esperamos superá-los. Os 600 anos de história dos comissariados contam-nos cerca de 600 anos de esforços da Igreja de todo o mundo para manter os lugares santos. Pontes entre a Terra Santa e os cristãos de todo o mundo, os 67 frades menores presentes hoje em 57 nações são considerados embaixadores da custódia da Terra Santa. Estamos aqui há 800 anos. Então, na prática, depois de pouco mais de um século da nossa presença, pela vontade do Papa Clemente VI, esta missão franciscana na Terra Santa tornou-se a custódia da Terra Santa, ou seja, foi-nos confiada a custódia dos lugares santos. Em 1421, o Papa Martim V emitiu a bula Iscoe Pro Eclesiasticarum, que se tornou a certidão de nascimento dos comissários da Terra Santa, uma história bem documentada no arquivo da custódia. Esta é a bula oficial da instituição dos comissários da Terra Santa de todo o mundo. Está muito bem conservada e contém, inclusive, na própria bula, o nome do Papa, que se lê muito bem. Enquanto no texto encontramos uma indicação muito clara dos procuradores e comissários, assim instituídos nesta bula e depois confirmados pelos sucessivos Papas. E confirmados pelos papos que se susseguem.